Ivo Aragão, notícias, vídeos, imagens e entrevistas. É a festa de Sobral, é Sobral aqui outra vez quebrando, outra vez quebrando-se a esse partido sério. Para mim, a maior votação que tem que estar de estado lá já teve aqui nesta terra, quebrando um recorde que felizmente estava em casa. O recorde era do Ciro e agora o povo de Sobral manteve com o nosso esse recorde, com mais de 17.500 votos. Mas nós estamos aqui é para ouvir o galeguinho do Zóia Azul. Meus amigos de Sobral, meus amigos da Zona Norte, eu realmente, nesse momento, eu não tenho palavras e não tenho, porque não existem palavras para dizer ao povo de Sobral dois sentimentos que nós todos, com certeza, temos hoje em relação a Sobral e a Zona Norte, de uma maneira geral, mas especialmente o Sobral. O Cid, o Pimentel, o Prefeito, o Paçanha, o Deputado Estadual, o Deputado Estadual, o Deputado Estadual, o que eu seria se esperar de nós de euforia em relação a isso, eu tenho certeza que todas nós hoje não estamos sentindo essa euforia, ao contrário. Estamos sentindo nas costas o sentimento de responsabilidade em relação a vocês todos, a cada um de vocês é muito grande e é tão grande que eu não sei como exprimir em palavras. O segundo sentimento é de gratidão. De gratidão pelo carinho, pela amizade, pelo estímulo e por toda a força que nos deram. E realmente, eu não conheço nenhuma palavra mais forte para dizer esse sentimento que nós estamos sentindo em relação a todos vocês. E eu queria encerrar a minha palavra ao passar aqui. E se eu pudesse, eu queria apertar a mão, abraçar um por um de todos os conferências. Dar um abraço pessoal. E eu queria que, através desse telefone, desse microfone, dizer esse meu abraço pessoal muito forte a cada um de vocês. Aqui a minha noção de não estar aqui, porque comecei minha campanha política de 86 aqui junto com o Ciro. E como eu disse no comício, pela primeira vez, no comício de ensinamento aqui em Sobral, pela primeira vez, eu subi num palanque aqui sem estar com o Ciro. E agora é a segunda vez que estou em Sobral sem estar com o Ciro. E não posso esconder, como já disse lá no aeroporto. Minha primeira sensação de saudade do meu amigo, irmão Ciro, de não estar nele. É com certeza. Ele está prestando um serviço muito maior ao Brasil hoje. E com certeza, de coração, ele também está aqui presente junto com nós todos. E se junta ao foro do Cid, do Pimentel, do Prefeito, do Moroni, do José Machado, do Lúcio Alcântara, do Leônidas, do Moésio, do Amã, que está ali no nosso Amã, finalmente liderado, do nosso Amã. E nós todos queremos dizer a única palavra que existe no mundo para dizer o sentimento que nós temos em relação a vocês de Sobral. Sobral, muito obrigado do público. Quanto é a maioria? Quanto foi? Aqui em Sobral? 20 mil. 20 mil votos. Foi mesmo? Estou tão feliz com o Pai, com o Fernando Henrique, com o Té de Machado. Evo Aragão. Notícias, vídeos, imagens e entrevistas.